E aí, pessoas legais, tudo bom com vocês? Gabriel Gobetti aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre como gravar guitarra com software de gravação de áudio e plugins, né? Usando plugins. Era uma coisa que na minha época eu, quando eu comecei a gravar vídeo, gravar as coisas, eu tive que pesquisar muito pra poder aprender. Então, eu acho válido, agora que eu sei, ensinar pra vocês como fazer a gravação de guitarra de vocês, pra fazer os covers, pra poder gravar as suas guias, suas faixas de guitarra, usando o software de gravação e os plugins de simulador, de amp, de pedal, de guitarra, pra poder os vídeos ficarem bem legais. E também é uma forma de, se eu esquecer, eu venho aqui, vejo o vídeo e relembro, tá bom? Ok, 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 então a gente já tá aqui na tela do computador, né? Primeira coisa que você vai fazer, vai ser baixar o arquivo do programa, né? Do programa que você vai usar, o VST que você vai usar. Você vai primeiramente baixar esse arquivo. Bom, ele vai vir assim, ele vai vir em Winrar, aqui eu tenho o BF-X, o Bias-FX e eu tenho o Amplitube 3, né? Que são os dois, assim, são dois plugins maravilhosos, né? Tem o Guitar Rig também. Achar vídeo no YouTube com pessoas ensinando como baixar é o que mais tem, tá? Se mesmo assim, você que estiver vendo o vídeo quiser que eu mande o link do VST pelo Drive, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Então você vai baixar e você vai extrair, ó, extrair. Quando você for extrair o arquivo, ele vai criar uma pastinha como essa aqui. Eu já tenho a pastinha, essa aqui eu já fiz o lance. Então vai criar uma pastinha aqui, né? Eu já tenho aqui, ó, IK Multimídia, ó, Amplitube 3. Então vai criar uma pastinha. E vai ter um monte de arquivos aqui dentro, um monte de PDF, de manual, né? E vai ter o arquivo DLL, esse arquivinho aqui, ó, DLL. Atenção pra esse arquivo, ok? Você vai copiar esse arquivo, né? Vai dar um CTRL-C. Cadê? Cadê? Vai dar um CTRL-C aqui, copiar. E você vai vir aqui, ó, numa pastinha que o Reaper cria na hora que a gente tá em arquivo de programas 86. O Reaper cria uma pastinha, né? Reaper Plugins. E vai colar aqui nessa, vai colar aqui nessa pastinha aqui, ó. O arquivo tá aqui já, ó, Amplitube 3. Arquivo DLL. Ok? Show! Isso é o suficiente pra poder você já usar o programa no software Reaper. Feito isso, a hora de abrir o Reaper, né? O Reaper vai abrir. Inicialmente, ele vai ler os VST, né? Já automaticamente ele vai ler. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Cria um novo arquivo. O meu vai direcionar pra poder criar uma pasta. Não vou precisar. Aqui é só pra instruir. Cria uma track aqui com duplo clique. Guitarra teste. Vou botar aqui, ó. Guitarra teste. Ok? Show! Beleza. Criei. Habilitei pra gravar. O monitoramento já vai tá funcionando. A minha saída da placa já vai tá funcionando. Certo? Beleza. Qual é a garantia que o Reaper leu o meu plugin? Options. Preferences ou Ctrl P. Aí você vai aqui, ó. Você vai caçar aqui. Plugins. Plugins. VST. Aqui, VST Plugins Pets. Ele vai detectar todos os plugins que você for colocar lá. Se você fez o procedimento que eu falei que não deu certo, faz um autodetect, né? Um re-scan. Ou você encaminha a pasta que você colocou o plugin aqui. E ele vai detectar. Tá bom? Beleza. Ctrl P. Ctrl M. Perdão. Ctrl M. Abrir o mixer. Aqui você vai vir, vai abrir o mixer, né? Vai abrir a parte de inserir um FX aqui. Amplitube 3 tá aqui. Só que antes de você colocar o Amplitube pra poder rodar, né? Aqui você vai fazer a estrutura de ganho, né? Direitinho da sua guitarra. Você vai colocar bem legal, né? Pra ela poder não saturar. Bom, aí é aquela história. Você vai fazer a estrutura de ganho pra poder o seu instrumento não saturar, né? Pro seu instrumento não ficar saturado. E vai ir descobrindo aqui no programa. Certo? Ó, já pluguei aqui, ó. Vou fazer uma demonstração aqui. Beleza? Então, liguei aqui. Agora, meu amigo, é só, eu já tenho aqui, eu vou botar aqui, um Dual Clean aqui. E pra poder fazer a... Ó. Bom, aí aqui... É... Aqui eu tô usando um par de monitores de referência. Então, eu tô... Eu tô meio que servido aqui, entendeu? Vou baixar aqui. Ó, Fuzz. Beleza? Aqui, meu amigo, é só ser feliz agora. Ó. Orange. E aí você vai... Ctrl M de novo. Fechou o mixer. Aqui eu habilitei pra quando eu... Clicar na tecla 3, começar a gravar. E fazer a gravação. Ó. Gravando. Espaço. Save. Só botar pra ouvir. É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Opa. Espero que você tenha gostado, entendido. Na dúvida, comenta aqui embaixo. E... É nóis, compadre. É nóis. Um abraço. É nóis, compadre. 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 A CIDADE NO BRASIL